Estamos aqui em mais uma ação do Hospital Português com o projeto Amigo Real, que é o objetivo de atender famílias que estão realmente em uma fase de muita necessidade após essa pandemia ou durante essa pandemia. O Hospital Português, enxergando a necessidade de ajudar famílias carentes na cidade do Recife, uniu-se a 60 clínicas parceiras que pertencem ao complexo do Hospital Português, juntamente com fornecedores e prestadores de serviço, com o apoio do Instituto Dom Helder Câmara. E hoje estamos aqui para fazer a entrega de mil cestas. Mil famílias carentes estão sendo beneficiadas com essa ação. Estamos aqui na comunidade dos Coelhos, onde é uma ação onde conseguimos congregar com nossos parceiros médicos, trazer alimentos para essa comunidade. Não é nenhum favor, é nada mais do que uma obrigação da nossa instituição estarmos inseridos nessas ações sociais. Muito obrigado a todos que cooperaram com essa ação. O Hospital Português para chegar até as comunidades do seu entorno que precisam da sua ação, precisam da atenção e, sobretudo, da saúde que nós podemos proporcionar. Alimento e saúde é o Hospital Português seguindo os caminhos e o exemplo de Dom Helder para chegar até o povo de Deus. Nós estamos aqui na casa de Frei Francisco, que é o braço operacional do Instituto Dom Helder Câmara. Aqui nós trabalhamos com cerca de 100 adolescentes, permanentemente. E agora, nessa parceria com o Hospital Português, nesse trabalho do Amigo Real, nós estamos muito satisfeitos. Aqui, para mim, é uma bênção isso aqui, para ajudar quem mora aqui, até quem mora aqui agora, está sendo abençoado com essas cestas básicas que estão vindo agora. Está muito bom, para mim está ótimo, para todos que moram aqui também. Os alunos que estão aqui, todos eles agradecem. E quero também agradecer muito a essa ação do Amigo Real, que está ajudando muito, muito mesmo a nossa comunidade. A comunidade dos Coelho, a comunidade do Corpo, também, com essa cesta básica, onde tem muitos aqui que precisam muito. A Casa da Esperança existe há 22 anos. Nascemos como creche e hoje a gente tem 14 projetos que atendem 7 comunidades do entorno aqui do bairro de Candeias. A gente está muito feliz com essa ação, o coração da gente sente de alegria, porque com essa doação de cestas básicas, a gente pode alimentar essas famílias que hoje estão precisando muito. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, de coração, porque esse carinho de poder doar, de você poder se doar, é muito importante para a gente, para a gente que recebe. E a gente entende e agradece muito o carinho de vocês. Um abraço! Tchau! Tchau!